Bom dia! Dia 21, vlogmas 21! Vamos abrir o calendário de advento antes da mamãe sair. Olha que lindo o look dela. Que coisa mais linda essa menina. Ela já tá aqui, ó, mexendo. Vamos abrir, gente. E é, olha as mãozinhas do neném. E é a caixinha número 9. Ixi, tirei tudo. Tirei tudo, filha. E agora? Número... Ai, meu Deus. Número 9. Vamos abrir. Veio um lápis de olho. Que lindo. Marrom. Gosto bastante de lápis de olho marrom. Você também gosta, filha? Eu gosto. Você gosta? Tá aqui, ó. É. É embaçado. Bom, lápis de olho marrom. Ô, papai. Oi, galera. Voltei. Agora eu tô aqui em Pembrook Pines. Eu... Eu, como que fala? Cronometrei. Eu demorei. Eu demorei, literalmente, 25 minutos de chegar da Brickell até aqui, no Trader Joe's de Pembrook Pines. Sem trânsito é uma maravilha. Com o trânsito eu demoro quase, tipo, duas horas pra chegar aqui. É uma loucura. Mas hoje eu decidi vir cedo. O meu plano pra hoje. Eu tenho que comprar um monte de ingredientes, um monte de coisa. Tanto pra algumas receitas que eu tenho que fazer, quanto pra as encomendas, quanto... Enfim. Várias coisas. Então, eu falei. Vou sair de casa 15 pras 10. São 10 e 23 agora. Eu saí, na verdade, tipo, 10 pras 10 e tal. Enfim. Vou comprar tudo agora de manhã. Antes da 1 da tarde, eu tô em casa de novo. Aí eu tenho que passar roupa e fazer algumas coisas em casa. Aí, à noite, eu tenho uma live no Instagram. Vou ensinar uma receita. E... Aí, amanhã, eu começo com as encomendas. Entendeu? Esse é o meu plano. Vamos ver se eu consigo. Hoje é quarta-feira. O Rafael tá com a Lara. O que já me ajuda. Vocês não têm noção do que me ajuda. Ele ficar com ela quarta-feira. Agora eu tô corrida, que eu tô com muita coisa. Mas depois, quarta-feira, vai ser o dia que eu vou concentrar mesmo no vlog e no YouTube. Mas... E ainda tenho que gravar um vídeo hoje. Um outro vídeo. Mas tudo bem, gente. Vou conseguir. Tenho certeza que vou conseguir. Agora eu vou entrar no Trader Joe's. Vou mostrar pra vocês. Não sei se eu já mostrei pra vocês no vlog mesmo do Trader Joe's. Não tô lembrando mais. Mas estamos aqui. E vou mostrar um pouco pra vocês como que é. O que é isso? O que é isso? Você tá empacotada? Você tá empacotada? Uma das minhas coisas preferidas pra comprar aqui são flores. Os preços são super, super bons. São lindas. Os orgânicos aqui tem um preço muito bom também. Eu não vou fazer compras hoje de comida mesmo, de ir pra minha casa. Vou fazer só na semana que vem. Mas... Só queria mostrar pra vocês. Um dia eu vou fazer um tour completo daqui. Hoje eu tô com um pouco depressa, então não vai ter como. Mas... Só pra vocês terem uma ideia. Olha que lindas essas peras. E tem uma Golden Pear, que é o nome da loja de semi-joys do meu marido. Que engraçado. Cada temporada eles fazem umas coisas especiais, assim, sabe? Temáticas no outono, na primavera, no verão. E no inverno. Olha, é toda coisa fofa. Que gostosa, muito gostosa. Olha que linda embalado aí. Esses chocolates. Muito fofos, né? Muita coisa, sempre tem um café especializado, com sabor da época, pipoca também. Bem legal. E um risco, né? Verdade. Outra coisa muito boa de comprar aqui é vinho. Olha esse daqui, rosé. Ah, espumante rosé. E olha isso. Trufas de morango com champanhe. Que delícia. Eles também têm umas comidinhas congeladas deliciosas. É aquela coisa, gente. O chefe também come coisa congelada de vez em quando. E esse daqui é uma coisa que eu queria mostrar, que é o coconut cream. É tipo um leite de coco super grosso. Eu faço chitlinco. Ele é muito bom. Muito gostoso. Olha, todas as coisinhas para fazer comida asiática, masabe, isso. E esse é meu bisco. Toda vez que eu vim aqui, eu compro um para poder ser tipo um leixinho, sabe? Que é um queijo com prosciutto em volta. Esse aqui custa um dólar. É mussarela. Olha que delícia. Esses cupcakes de chocolate. Chocolate com peanut butter. São os melhores da vida. É muito, muito gostoso. Quatro de misto. No final da loja, sempre tem alguma coisa para provar. Tem a feira. Vamos provar a feira. Tem essa. Chegar a feira. Hum. Muito boa. Vamos. E o cheiro de neve. Demorei 15 minutos no cheiro de ouro. São 10,45. E estou comendo meu queijinho com meu prosciutto. E agora vamos na Michael's rapidinho até comprar uns sprinkles. As coisas de Natal estão 60% off. E olha isso. Já está mudando a cor da decoração. Já está entrando coisa de primavera, ano novo. As coisas assim, muito rápidas, né gente? Olha só. Eu adoro, adoro, adoro. Quero todas as caixas. Ai, meu Deus. A gente sempre quer tudo, né? Mas é assim. Saem as coisas de Natal e começam a entrar coisas de organização. Porque todo mundo gosta de começar o ano organizado, né? E são muito espertos. Fazer você gastar muito dinheiro com decoração. E depois dinheiro para onde guardar essa decoração. Quando aqui no vlog que eu mostrei a Michael, você estava cheio de coisas de Natal aqui, ó. Já mudou tudo. Agora já está coisa de do-it-yourself. Ó, coisas para o ano novo, decoração de casa. Já mudou a vibe aqui. Ai, isso quer dizer que o Natal está acabando, gente. E olha, tudo em promoção. Mais promoção do que já está. Saíram as coisas de Natal, gente. Muita coisa já, tudo de primavera. Caramba, o povo é muito rápido, né? Agora eu cheguei aqui no Surlot Hub, que eu tenho que comprar um negócio. Dentro do Pemberg Gardens. Olha que fofa essa orelha, gente. Ano que vem eu quero comprar uma orelha dessa no meu carro. Aqui está bonitinho. Esse shopping é ao ar livre. Super gostosinho. Eu acho que eu já mostrei ele no Snap uma vez. Gente, assim, eu acho muito legal o Snap. Mas eu estava pensando, eu gravava tanto Snap quando eu estava grávida. E perdeu tudo, né? Agora o meu negócio vai ser vlog mesmo, porque dá o mesmo trabalho. Tipo assim, seria a mesma coisa de eu estar gravando para o Snap. E guarda para todo mundo ver depois, né? Então, não sei. Estou pensando o Snap. Não sei se eu vou continuar fazendo o Snap. Aliás, eu já dei uma parada, né? Vou ser sincera. Está vendo? É um mar. É um mar. Ih, Jesus. É on Shopping. Ao ar livre. E eu vou aqui, a natal natal. E também aqui tem um monte de coisa de promoção já também de natal. Olha que bonitinho. Amei isso, hein? Fofo demais. Ai, essa loja é muito linda. Só coisa de cozinha. Olha, tem bastante opção de ler com você. E, olha o Clad, que é outra marca muito boa também. Olha que lindo isso daqui. Muito, muito fofo. Olha. Essa coleção está muito linda. Vou colocar a velha linda em cima da mesa aqui. Ok, cheguei no Costco. E eu estou um pouco arrependida de não ter vindo aqui primeiro. Eu tive que estacionar na Casa do Chapéu, porque está lotado pelo jeito. Pelo menos o estacionamento está super lotado a entrar do lado de lado. E eu tenho um monte de coisa para comprar de comida. Ai, meu Deus. Mas vamos lá. Já são meio dia. Eu acabei demorando um pouquinho mais na survetada, porque não tinha algumas das coisas que eu estava procurando. Mas consegui comprar as formas de panetone que estavam faltando. Que eu estou fazendo panetone, né? Me segue no Instagram, viu? E não ia dar tempo de chegar online. Eu tive mais encomenda do que eu esperava, graças a Deus. Então, eu tive que ir lá na survetada comprar. É um pouco mais caro, mas tudo bem. E... Deixa eu falar para vocês. Porque eu ia falar mesmo. Ah, 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 ah. Estou assim, deu um blank. Ah, então. Estou morrendo de fome. Já sou meio dia. Eu vou comer um cachorro quente aqui mesmo, porque... Não vou ter tempo de ficar parando para comer. E eu vou chegar em casa mais tarde do que eu pensei. Então, eu vou no banheiro primeiro. Depois, vou comer o meu cachorro quente. E depois as compras, porque pelo jeito a fila vai estar grande. Olha o que eles vendem. Eles vendem pizza. Essa pizza inteira custa R$9,99, sabia? É muito barato. Tem chuvas que eu nunca comi. Esse sujo que eu já comi também é bem gostoso. E eu vou pedir o cachorro quente, que é... Acho que é R$1,50 com refrigerante, gente. É muito barato ali. É R$1,50 e R$9,99 de tax. E é R$1,59 o refrigerante e o cachorro quente. Que eu botei deli mustard, que eu gosto. Todo mundo fala do hot dog... É melhor isso. Do hot dog de Nova York, mas esse aqui é muito mais gostoso. E olha o tamanho disso, gente. A salsicha é butcher e o pão é molinho de leite. Muito gostoso, muito gostoso. Muito melhor do que na rua de Nova York, juro. É tudo questão de equilíbrio, né, gente? Comi o cachorro quente, agora eu vou comer uma carninha e essa saladinha e minha kombucha. Meu segundo almoço, vamos dizer assim, ou lanche da tarde. Tô aqui fazendo doce de leite agora. Opa, olha. Nossa, quase que transbordou, mas aí eu botei o bicarbonato. E uma dica boa pro leite nunca transbordar é você colocar uma colher assim deitada em cima da panela, tá vendo? Se não fosse essa colher, já tinha transbordado. Agora é só esperar umas três horas pra ficar pronta esse doce de leite.